Meu relógio não faz tic tac, nem me mostra as horas Porque nunca troquei a bateria Não, não é um Rolex, mas custou uma nota Mas se eu quiser, compro um por dia Cansei de ver o tempo passar Porque quando você tá longe, ele passa bem devagar Me diz o que tu vai fazer amanhã Se você estiver livre, tenho um convite pra te dar Tic tac, tic tac Eu quero ver quanto tempo você aguenta sentar Tic tac, tic tac Meu relógio tá parado, vamos ter que recontar Tic tac, tic tac Se a gente for no shopping, não vai ser pra passear Tic tac, tic tac Não gastei meu tempo, só entro na loja pra comprar DM, vários modelos do Instagram Isso aqui como era minha fã, sua vagina é igual Tarzão Então, ela perguntou que hora são Falei, não sei não, relógio é só ostentação Uh, yeah U, yeah Fecha a cortina Linda sem calcinha Fica de quatro em pina Splash Vou mergulhar na sua piscina O relógio não faz tic tac, nem me mostra as horas Porque nunca troquei a bateria Não, não é um Rolex, mas custou uma nota Mas se eu quiser, compro um por dia Cansei de ver o tempo passar Porque quando você tá longe, ele passa bem devagar Me diz o que tu vai fazer amanhã Se você estiver livre, tenho um convite pra te dar Tic tac, tic tac Eu quero ver quanto tempo você aguenta sentar Tic tac, tic tac Meu relógio tá parado, vamos ter que recontar Tic tac, tic tac Se a gente for no shopping, não vai ser pra passear Tic tac, tic tac Não gaste meu tempo, só entro na loja pra comprar Tic tac, tic tac Com a bunda ela faz tic tac, tic tac Eu vendo isso, eu tenho um piripaque Faço uma chuva nela de placa Tic tac, tic tac, tic tac Tic tac, persigo a grana igual machita Tic tac, tic tac, tic tac Tic tac, persigo a grana igual machita Tic tac, tic tac, tic tac Tic tac, tic tac, tic tac Tic tac, tic tac, tic tac Tic tac, tic tac, tic tac